Fala minha tropa, Freirovski aqui, tomando aquele cafezinho né, então Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, já deixa o seu like aí porque Quintô, e Quintô, você já sabe né, com aquele videozinho de pack up nos POTW Aquele giro grátis, e aqueles 3 giros lá, que a gente paga aquelas 300 moedinhas né O jogo tá abrindo aí, fizemos já aquele eventozinho ali que chegou E ontem eu já vou mostrar logo a vocês aqui, chegaram alguns eventos aqui né, esse Esse do co-op, esse aqui, e dá o giro grátis lá, que a galera ainda pergunta onde acha Dá o giro grátis no POTW né, chegou alguns de moeda aqui, esse né Esse aqui eu acho que chegou, tinha chegado domingo, esse chegou hoje E chegou uma box aqui rapaziada, de show times Com o times, o world walking players, rapaz eu falei bonito demais né Só lembrando aí tropinha, deixa seu like Comenta no vídeo Vai pro vídeo, tem a opção agora de hypar o vídeo aí, vocês vão ajudar a gente demais Eu não entendi essa carta, é meio doida velho, da Konami, é um negócio brilhando, meio zoado Mas chegou aqui, Pedro, Pedro Kigavi, Mainor, Kobe Mainor e... E tem um destaquezinho ali né, quase o mesmo design, só a carta aqui não mexe E tem aqui né, deixa eu ver que ele está com habilidade aqui sim Aço e visionário né, e xerifão no wake A box de domingo que vai vir aí, se não fosse tão boa, a gente ia nessa box aqui O Gavi e o wake Mas domingo chega aí, Felipe Lan Peter Schmeichel e... Cannaval, uma box de... Deixa eu dizer assim ó, quero zerar Pegando mais uma gripezinha né, delay, mais uma gripezinha no mês aí A unidade está baixa demais, então tem que ver o que é isso Mais um lugar de infiltração e... O ímpeto dele é motor do time né, agressividade, aceleração, contato físico, resistência Vamos ver se é moninho aqui Vem a Versace, duelo, talento defensivo, desame, velocidade e resistência Quick Agilidade Velocidade, aceleração, equilíbrio e resistência também Tá um pouco boazinho aí, mas hoje o nosso pack up será nos P.O.T.W. P.O.T.W. também chegar aqui P.O.L.E. Palma que queremos Tem esse zagueiro que é rapidão também, ele é bravo Aumenta de velocidade, tem um bom contato físico Jonathan David, o homem que acabou com a invencibilidade do Real Madrid Magnan Poxa, por isso é que era batrote do Grêmio, mas não é não P.O.T.W. Imbé, lateral direito P.O.T.W. Lekanguin, Adbute, Interbudimi, sei lá Giovanni Los Celso, Heito Nakamura e Sérgio Gomes Então, queremos o Palma e só o Jonathan David aqui, rapaz Ó, esses dois jogadores aqui O Palma veio, jogador de filtração, né Vai fechar topzinha, arrumadinha Gol todo Depois de três gols O impacto dele é chute, controle de bola, finalização, força do chute e contato físico Jonathan David, artilheiro, veloz, que só Teve uns 90 por aí, ou é 89 ou 88 de velocidade Instinto artilheiro, hein Talento ofensivo, controle de bola, finalização e aceleração Espero que a Konami nos ajude, porque os últimos P.O.T.W. que giramos aqui, rapazes Mano, vou mentir para vocês não, não, vê gatinho, vô Vem essa box aqui do Fertoto League Ó, as feras, né Só as feras, rapaziada Cê é louco, cê tá, né Se for ele Ah, não tem nada também Vamos só bater o pênaltizinho aqui, né, rapaziada Rapaz, eu tô uma máquina de perder o pênalti nisso aqui, que vocês nem imaginam, mano Ó Até que feio acertei um pênalti, rapaziada Ó, horrível Eita Deus, tô ruim demais nos pênaltis, botão Nessa, recolher aqui, né Ah, chegou uma campanha aqui também, aí ó, 800 milhões de download Vai dar esses jogadores aqui pra gente, ó Delight, Bruno Fernandes e... Zinker Zinker E aí cê faz as missões aqui, vai ganhando coisa Perê, perê A moedinha também Partida no evento temático Depois vamos ver se lá ganha essas 50 moedas Mas vamos começar aqui o que é que vocês querem, né Vamos nessa, primeiro girozinho grátis Pro que a Konami nos abençoe, que a gente emite Isso, lembra, só tirar os dois aqui, rapaziada Num giro grátis e no outro giro É sobre isso, acabou o pack, né Vamos que vamos Chama Tomando meu café, né Opa, Jonathan David Era o que eu queria Mas tamo bem, né O homem que acabou com o El Madrid Tem cara que é bugado, cês nem imaginam Isso aqui nele é o que, rapaziada? Essa habilidade aqui Waging Pô, não sei o que é isso, velho Se souber aí, comenta aí, rapaziada Tirinha de 100 Tirinha de 100 Vamos ver, vamos ver Tudo com a versão do palma É que eu tenho aquela grátis que o jogo deu, velho Ah, não é possível, velho Acabou o pack Que eu falei a vocês Que se eu tiro os caras, acabar o pack, mano Que imitada foi essa Que eu não vou girar no resto mais não, pô Já economiza pra domingo, velho Olha que cagada, velho Tentador, moço Nem eu tô acreditando nisso aqui, pô Sinceramente Na moral Vou tirar a frente aqui Vou postar lá no Instagram Será que tem uma sorte melhor que essa aqui? Já foi, né Fini o pack, né, rapaziada Que os restos que tem ali Não me interessa Eu vou jogar os caras aqui no time aqui E tô de boa Vou botar nesse time aqui por enquanto Pra gente ver os overais deles Já deitou ali só pra ver Ficou sem de overall 93 Talento oficivo Controle de bola 81 Finalização 93 Cabeça 82 Velocidade 90 Aceleração 94 Força do chute 83 Salto 80 Contato físico 82 Equilíbrio 80 Resistência 81 81 Op Vou jogar com ele na live hoje Trazer review também do homem aí, rapaziada Homem que acabou com o Real Madrid O pé dele é Direito Polé palma Vamos ver Peraí que eu quero ver Qual as posições ele pega Pô, ainda pega MLD Que delícia, hein, velho Extinto artilheiro Meu Deus Lindo demais 85 Talento oficivo Tira gera não, né Controle de bola 93 Dizinho 88 Condução 91 Passos de tiro 88 Passos de tiro 76 Finalização 81 Cobrança de bola parada 84 Curva 85 Velocidade 87 Aceleração 86 Força do chute 88 Contato físico 69, né Equilíbrio 81 Resistência 88 Então Chegou aí Cole palma E o sacaninha Do Ah, já ia revelar Minha nova formação, né Mas depois O sacaninha do Jonathan David Então é isso aí, mitamos Só queremos os dois Acabamos que a Konami abençoa Então Comenta bastante nesse vídeo Deixa seu like E diga aí Vocês giraram Vocês vão atrás Que vocês tiraram Mas não deixe de comentar E participar Porque estamos Rumo aos 40 mil inscritos Desde já Muito obrigado Quem tem assistido nossos vídeos Todos os dias 9 e 15 da manhã, hein Rapazes Então já anota aí Todos os dias Qualquer tipo de vídeo 9 e 15 da manhã E depois Meio dia 11 e meia Live do Freirowski Então muito obrigado Deixa seu like Comenta bastante Não esquece de hypar E quem não me segue Segue lá no Instagram Arroba Freire e Esporte Tamo junto Fui Tchau Tchau